Bom dia pessoal, estamos aqui em Brasília na 21ª Marcha em Defesa dos Municípios. Hoje o segundo dia de evento. Eu estou aqui agora com o prefeito de Pimenteiras, prefeito Vinícius Duó. Prefeito, queria que o senhor falasse para a gente sobre a importância desse evento dos prefeitos do Piauí estarem vindo conhecer outras experiências e estarem nesse contato mais próximo com os parlamentares federais. Bom dia, eu queria dizer que a marcha, desde o primeiro ano de 2013 que eu participo, é de uma tamanha importância. Aqui a gente acha muita novidade, a gente descobre muita coisa, é lançado para o Brasil inteiro, para as prefeituras, muitas novidades, como os financiamentos que a gente não sabia que tem, eu já estive no BNDES hoje, já estive na Caixa Econômica, as linhas de crédito que podem ser adquiridas através disso aqui. Então a marcha é um espelho para a gente descobrir as novidades e compartilhar com nossos amigos as experiências que estão vivendo em cada município. É de excelência importância e participação na marcha. Muito obrigada, prefeito.